Nunca se viu em Porto Alegre uma campanha como a do atual prefeito, com tanta propaganda e com denúncias de uso da máquina pública. E nesta semana, aconteceu um fato grave, a suspeita de manipulação do orçamento participativo. Foi divulgada uma gravação mostrando um funcionário público municipal ligado ao OP, que estaria oferecendo a realização de obras de asfaltamento no bairro Rubemberta em troca de votos. Entra nessa campanha do Fortunati e do Cássio, entra nessa campanha da Fundo dos Palentes, leva o material, solicita mais a nenhum material que você não fazer parte de uma história, de uma mudança aqui no Rubemberta. O assunto virou notícia nacional. O Ministério Público abriu investigação. Veja o que disse o promotor Mauro Rochenbach. Há indicativos do uso da máquina pública de recursos da prefeitura em benefício de candidatos, dos dois que são citados, o trogildo e o prefeito. Se ficar comprovado, podemos fazer um procedimento pedindo a cassação do registro dessas candidaturas. Máquinas foram vistas no local e a obra realmente começou, exatamente como prometeram os funcionários da prefeitura. Se eles não trabalham para a prefeitura, vão ter que explicar como tinham a informação privilegiada de que as máquinas iam mesmo trabalhar naquela região ou que poder eles têm para conseguir a execução das melhorias prometidas. A população está indignada. Muita coisa aqui, o senhor sabe que está errado. Eu moro há 21 anos aqui e a obra aqui está para ser feita faz muito tempo. Agora começa a surgir asfalto e sinalização, tudo que não tinha antes começa a surgir de repente. Eu sou a favor da obra, mas que favorece, favorece. Fazer o quê? Não aceite essa tentativa de vencer a eleição a qualquer custo.